Fala pessoal, como vai? Tudo bem? E aqui, como que a pandemia do novo coronavírus poderá impactar na população? Será que a população da Terra vai diminuir? Quais são as consequências demográficas deste período que estamos vivendo? Então, para termos uma resposta, eu fiz o levantamento de dois outros momentos pandêmicos da nossa história. Começando com o que aconteceu lá em meados do século XIV com a Peste Negra. A Peste Negra foi a pandemia mais devastadora da história. Tivemos entre 75 e 200 milhões de mortes. Juninho, mas espera aí, esse ato está muito grande. Sim, muito grande porque não existiam levantamentos demográficos neste contexto, lá em meados do século XIV, e também porque era difícil identificar a real causa do óbito. E olha que fato interessante. Como a população europeia neste contexto era fortemente ligada ao cristianismo, várias pessoas foram buscar nas igrejas a cura para a Peste Negra. Daí tivemos uma maior propagação dessa doença. Aí você vai falar assim, não, espera aí, até onde eu sei, a Peste Negra era transmitida através da picada, da pulga? Inicialmente aconteceu dessa forma, só que a doença evoluiu para uma fase pneumônica. E daí tivemos uma propagação da doença através, por exemplo, de secreções respiratórias. Por isso que no ambiente da igreja, quando foram buscar a fé para a salvação, na verdade nós tivemos uma grande propagação. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro ampliou a categoria de atividades consideradas essenciais. E agora igrejas e lotéricas podem funcionar durante a quarentena imposta para evitar a proliferação do novo coronavírus. O grande número de mortes foi acompanhado por uma devastação econômica. Faltou, por exemplo, mão de obra para a realização das colheitas. Fato interessante é que décadas antes, a população tinha passado por um momento de expansão em função das inovações ligadas à atividade agropecuária. Saímos de uma situação de uma grande oferta de mão de obra para uma situação de escassez de mão de obra, provocada, claro, pela pandemia. Historiadores argumentam que essa escassez de mão de obra gerou uma maior exploração do trabalhador. Tanto é que tivemos inúmeras revoltas. Algo semelhante, claro, guardadas devidas proporções, com o que aconteceu recentemente em relação à greve dos entregadores. Dá uma olhadinha no card aí. Outro ponto interessante é que com essa menor população, por exemplo, no continente europeu, alguns fazendeiros da Itália puderam se dedicar não somente à produção de grãos. Investiram na produção de frutas e também das oliveiras. Daí o aumento da produção de azeite. Com a gripe espanhola aconteceu algo semelhante. Tivemos cerca de 50 milhões de mortes. Esse número também é bastante incerto porque no período de ocorrência da gripe espanhola tínhamos também a Primeira Guerra Mundial. Mas pense bem, a população da Terra neste contexto era de 2 bilhões de habitantes. Se temos 50 milhões de óbitos provocados por uma doença, é algo bastante considerável. A gripe espanhola foi detectada pela primeira vez lá nos Estados Unidos. Posteriormente chegou no continente europeu e ficou mundialmente conhecida na Espanha. No Brasil, a gripe espanhola chegou em setembro de 2018 em um navio. O navio Demerara, que passou pelos portos de Santos, do Recife e também do Rio de Janeiro, que até então era a capital do nosso país. O navio de nome Demerara é bem curioso. Demerara, que é uma região da Guiana, essa região que deu posteriormente nome ao açúcar, açúcar Demerara, porque ele foi inicialmente produzido com a cana de açúcar dessa região da Guiana, região que era de colonização holandesa. A gripe espanhola no Brasil matou 35 mil pessoas, de um total de 30 milhões de habitantes. Portanto, mais uma vez, temos um número significativo agora no nosso território. E dentre esses óbitos, teve um presidente que foi contaminado. Rodrigues Alves, aquele mesmo da reforma sanitária do Rio de Janeiro e também um responsável pelo lançamento da campanha de vacinação obrigatória. Neste contexto, sobretudo em relação à varíola, que era um grande problema. Inclusive, a ocorrência de óbitos em diferentes níveis sociais fez com que se alimentasse uma ilusão democrática da doença. Uma vez que, ao contrário de várias doenças que ocorriam no nosso país, ela não atingiu somente a população de baixa renda. Contudo, a gripe espanhola foi especialmente violenta nas áreas mais pobres das cidades, como, por exemplo, nos cortiços. E daí chegamos à questão demográfica. Acho que você viu na capa do vídeo lá, a pirâmide etária, aquela coisa toda, né? E é o seguinte, o fato que causou grande estranheza a médicos do mundo todo foi a grande taxa de letalidade entre a população de 20 e 40 anos. Veja bem, essa população é a que compõe a maior parte da população em idade economicamente ativa. Quando você reduz essa população, é claro, o país vai ficar sem trabalhadores. Tanto que, como já se não bastasse a redução da população em idade adulta causada pela própria Primeira Guerra, que acontecia no período, tivemos também a redução da população em idade adulta causada pela gripe espanhola. Tanto é que, após o período dessa pandemia, com menos oferta de mão de obra no mundo, a tendência é que você tenha, claro, um aumento dos salários. Pois é, é a parada da lei da oferta e da procura. Com escassez de mão de obra, mais uma vez, a tendência é que os salários aumentem. E um fato curioso é que, no Brasil, várias pessoas que sobreviveram a este momento pandêmico, da gripe espanhola, dizem que foi por efeito de um medicamento caseiro. Uma mistura de mel, cachaça e limão. Será que foi aí que surgiu a caipirinha? Nosso comportamento, nesta hora, tem que ter bom senso. E não é só isso, não. A água tônica começou a ser comercializada neste contexto como sendo um produto que iria provocar a cura da gripe espanhola. E no Brasil, a Antártica lançou água tônica, que existe até hoje. Ou seja, não é de hoje que remédios milagrosos aparecem em momentos pandêmicos. Sabia que quando a pessoa usa um dente de alho cru por dia, aumenta a imunidade? Por quê? Porque é rico em enxofre. Agora podemos falar da Covid-19. É claro que a Covid não vai provocar a mesma escassez de mão de obra que a peste negra ou a gripe espanhola. No entanto, segundo a professora de economia da Universidade Maryland, nos Estados Unidos, Melissa Kerning, a taxa de natalidade deverá cair. Com a crise econômica desencadeada pela Covid-19, várias pessoas ficaram desempregadas, sem renda, e daí a ideia da maternidade será atrasada ou adiada. No entanto, algumas pessoas chegaram a brincar que neste período de isolamento social, como muitos casais estariam lá, né, juntos, naquela coisa toda, a natalidade poderia até aumentar. Mas não é bem isso que vai acontecer. A natalidade realmente tende a cair. E daí eu fico pensando na questão europeia. Imagine só, com vários países muito próximos ali do momento de implosão demográfica, se a natalidade cai ainda mais, teremos sim um problema gigantesco de ordem demográfica. Agora só uma observaçãozinha. Será que a Covid-19 só irá implicar na redução da taxa de natalidade em problemas econômicos no presente? Será que não teremos outro desdobramento? Enquanto, em uma análise mais profunda, a crise desencadeada pelo coronavírus poderá causar um grande problema de ordem climática. Mas espera aí, como assim um grande problema de ordem climática? Veja bem, com a retomada da atividade econômica, talvez alguns países, na emergência de gerar um crescimento do seu PIB, estimulem fortemente a atividade industrial. E daí, a maior demanda, talvez, de combustíveis fósseis, o que vai provocar uma grande emissão de gases poluentes na atmosfera. Logo, um aumento da temperatura média da Terra. Este é o cenário de pesadelo que a Covid-19 está gerando. Ou seja, é apenas o início de um problema que pode ser muito maior. Só que isso, a crise climática, é assunto para outro vídeo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like. Isso é muito importante para a gente, dá muito trabalho produzir esse material. E a gente só pede isso, o likezinho aqui, ok? E outra coisa, estou deixando aqui dois videozinhos, um sobre a peste negra produzido pela equipe de História do Terra Negra e outro sobre a greve dos entregadores que eu citei no decorrer deste daqui, beleza? E aqui, se você conhecer algum pré-vestipulando, indique nossa plataforma, terranegra.online. Tamo junto, um grande abraço, tchau, tchau.